Marcos, capítulo 14, 53 a 65, o processo contra Jesus no Sinédrio. Leamos a palavra do Senhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiram de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estavam sentados entre os serventuários, aquitando-se ao fogo. E os principais sacerdotes, todo o Sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar. Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se, o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse, és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvisteis a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dá-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram, e abofetadas. Oremos ao Senhor. Pai querido, te pedimos ao Senhor que, nessa oportunidade de ministrar mais ou menos a Tua Palavra, o Senhor esteja com um assentado, Senhor, falando aos nossos corações, às nossas mentes. Te pedimos ao Pai que nada venha nos perturbar, o barulho lá fora, ou qualquer outra atenção, Senhor, que queira sair daqui e deixar de ouvir, Senhor, a Tua mensagem. Então, Senhor, estejamos atentos, reverentes, atentos, e o Senhor com Teu grande poder, Senhor, penetrando em nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando, guardando a Tua mensagem no nosso coração para sermos despertados, não pecar contra o Senhor, e fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o tema é a seca do processo contra Jesus no sinério. E eu quero iniciar a dizer aos irmãos que o processo que culminou na sentença da morte de Jesus, Ele estava cheio, manchado, de muitos e gritantes erros. As autoridades judaicas tropeçaram nas suas próprias leis e atropelaram todas as normas do julgamento de Jesus. Tanto a sua prisão, Getsêmani, quanto o seu interrogatório diante de Anais, nessa passagem de hoje, e de todo o sinério, revelaram grandes deficiências na condução desse processo. Na verdade, as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo desse processo, antes mesmo de interrogá-lo. Eles já haviam planejado fazer isso depois da festa, para evitarem uma revolta popular. E já haviam tido também a ajuda de Judas, de entregá-lo, de adiantar o plano desses que estavam juntos, maconunados, tramando contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, além dessas falhas, a gente observa que, na verdade, eles já estavam dando a sentença. Eles já tinham, se você olhar Marcos 14, versículo 1, Dali a dois dias, era a Páscoa e a Fecha dos Paisasmos. E os principais sacerdotes e os esprimas procuraram, compreenderiam a traição e o matariam. O plano já estava preparado. E o desejo de matar-lo já estava visível, já estava vista. Se você observar também, em 14, 2, vamos ver que, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, na verdade, as autoridades já haviam decidido matar Jesus, antes mesmo desse momento que lemos nessa noite, João 14, dos 53 ao 65. O processo não era, se não, aqui, meus irmãos, um simuláculo de justiça, uma simulação de justiça, desde o início até o fim, pois não tinha outra finalidade, que é a de dar uma aparência de legalidade ao crime que já estava por eles predeterminado. Suas leis, como já foi dito, eles passaram por cima de suas leis, por exemplo, suas leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo cinério à noite, mas eles se aveixam, se apressam e fazem isso, à noite, na calada da noite, com pressa, onde eles tinham uma lei preparada pelo próprio cinério de que isso não podia acontecer. Mas eles atupearam essas leis para tentar arrumar algo contra o Senhor Jesus e matá-lo. Então, suas leis não permitiam, por exemplo, que um prisioneiro fosse interrogado à noite. No dia antes de um sábado também, ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. E a gente vê que isso acontece numa festa. Nenhuma pessoa podia ser condenada se não por meio do testemunho de duas testemunhas. Mas eles contrataram testemunhas falsas, como diz o texto. O anúncio de uma pena de morte só podia ser feito um dia depois do processo. Nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia, mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e logo cedo levaram-no a Pilates para que este lavrasse sua pena de morte. A reunião do cinério foi ilegal. Uma vez que foi à noite e o método usado também foi ilegal, visto que eles ouviram apenas testemunhas contra Jesus. Jesus passou por dois julgamentos, um é eclesiástico e um é e o outro civil. O primeiro aconteceu nas mãos dos judeus. O segundo, nas mãos dos romanos. Tanto o julgamento judaico quanto o romano tiveram três estágios. O primeiro foi o julgamento judaico foi aberto por Anás, o antigo sumo sacerdote. Está registrado em João capítulo 18. Em seguida, Jesus foi levado ao tribunal prêmio para ouvir as testemunhas. Lemos aqui Marcos 14, 53 a 65. E então, na sessão matutina do dia seguinte, para o voto final de condenação, onde lemos em Marcos 15, verso 1, logo pela manhã, entraram em conselhos principais sacerdotes com os anciãos, os espíritas e todo o cinério. E amarrando a Jesus, levaram-o e o entregaram a Pilatos. Jesus foi então enviado a Pilatos, que o envia também a Herodes, que o mandou de volta a Pilatos. E Pilatos atendeu a pramor da multidão e entregou a Jesus para ser crucificado. Os juízes de Jesus, para vocês terem ideia, os juízes de Jesus foram Anás. Quem era Anás? Anás é um homem ganacioso, venenoso como uma serpente vingativo. Os juízes de Jesus, além de Anás, foi Caifás. Quem é Caifás? Um homem rude, hipócrita e dissimulado. Pilatos também, supersticioso e egoísta. E Herodes Antipas, um imoral, ambicioso e superficial. Esses foram os juízes de Jesus. Vejamos quais foram os passos desse processo. João capítulo 18, se você quiser dar uma olhada em João capítulo 18, versículo 13. João 18, versículo 13. Em primeiro lugar, a gente vai ver que Jesus está diante, depois de ele ser preso, Jesus agora está diante de Anás. João 18, versículo 13. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, como foi esse processo? Em primeiro lugar, Jesus está diante de Anás. Antes de Jesus ser levado ao Sinério, foi conduzido, manietado, como diz o texto, manietado é, cujas mãos foram presas, ou amarradas, pela escolta, o comandante e o guarda dos judeus, de até Anás. Este era sogro de Caifás, como lemos, o sumo sacerdote. Apesar de haver sido destituído pelos romanos, muitos judeus consideravam a Anás como o verdadeiro sumo sacerdote, pois esse cargo era vitalício e sumamente honroso e, como cabeça de toda a família, exercia enorme influência na direção da política da nação por meio do seu gênero Caifás. O interrogatório de Jesus, por esse grande poder, tinha por objetivo orientar o sumo sacerdote, ao mesmo tempo em que oferecia o tempo suficiente para a convocação de um coro, ter um coro, uma quantidade mínima, obrigatória, no Sinério, dos membros do Sinério, para que uma assembleia possa deliberar e tomar decisões válidas durante as altas horas da noite. Então, Jesus está diante de Anás. Em segundo lugar, Jesus está diante do Sinério e observemos o texto que lemos nesta noite. Marcos 14, 53, 65. O Sinério, para que os irmãos compreendam também, era a suprema corte dos judeus, composta, esse coro, era composta por 71 membros. entre eles havia saduceus, para os fariseus, espírculos e os homens respeitáveis, que eram os anciãos. O sumo sacerdote presidia o tribunal. Nessa época, parece que tinha também certo poder de polícia. E nessa época, os poderes do Sinério eram limitados, porque os romanos governavam o país. O Sinério tinha prendo os poderes nas questões religiosas, tinha o poder de polícia, embora não tivesse o poder para infringir a pena de morte. Sua função não era condenar, mas preparar uma acusação pela qual o réu pudesse ser julgado pelo governador romano. Embora de modo ilegalmente, o Sinério reuniu-se naquela noite da prisão de Jesus para o interrogatório. Eles já tinham a sentença, como já foi dito nesta noite, lendo alguns versículos anteriores, mas precisavam de uma forma para efetivar essa sentença. Os membros do Sinério estavam movidos pela inveja, se você observar em Marcos 15, versículo 10. Eles estavam movidos pela inveja. Eles estavam movidos pela mentira, como lemos, que os testemunhos deles não eram coerentes. Eles estavam movidos pelo engano, isso nos diz em Marcos 14, 61, e pela violência, como lemos Marcos 14, 65. Os que interrogaram Jesus não buscavam a verdade, e sim, a evidência contra Jesus. Vamos destacar agora alguns pontos importantes. Marcos 14, convida você a dar uma olhada no versículo 56 ao 59. Marcos 14, 56 ao 59. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, e levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em três dias, construirei outro, não por mãos humanas. 59. Nem assim, o testemunho deles era coerente. Aqui eu destaco as testemunhas. Alguns pontos que vamos ver aqui importantes, e primeiro eu destaco aqui as testemunhas. Segundo a lei, não era lícito condenar ninguém à morte, senão pelo testemunho concordante de duas testemunhas. Isso a gente vai ter levido, a gente vai ter números, números 35, 30, diz, todo aquele que matar a outro, será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas, uma só testemunha, não deporar contra alguém para que morra. Então, segundo a lei, não era lícito condenar ninguém à morte, senão pelo testemunho concordante de duas testemunhas. E a gente vê que os testemunhos não eram coerentes. Essas testemunhas eram falsas, de modo que não havia aqui causa legal contra ninguém, até que se houvesse cumprido esse requisito de ter duas testemunhas, de modo coerente. As primeiras testemunhas desqualificam-se, pois suas histórias não concordam em si. Deuteronômio 17, 6, que vai dizer algo muito parecido, diz, por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Com o trágico, é que um grupo de líderes religiosos estivesse encorajando o povo a mentir. E isso durante uma sessão muito especial. Então, aqui eu destaco as testemunhas. Para que a gente observe mais um pouco sobre quem são essas testemunhas, observe o versículo 58, Marcos 14, 58. Essas testemunhas dizem o seguinte, nós o ouvimos declarar. Eles estão dizendo que ouviram Jesus declarar. Dois pontinhos. Aí vem o que eles estão dizendo que Jesus declarou. Veja só. Eu destruirei. Ele está dizendo que Jesus declarou essa frase. Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas. Preste atenção no versículo e em três dias construirei outro não por mãos humanas. Agora, irmãos, observem comigo João 2. João capítulo 2. João 2. João 2. João 2. capítulo 2. Versículo 19. Está o que Jesus falou. Lá em Marcos 14, 58 que lemos, está o que as testemunhas falsas estão dizendo que ouviram de Jesus. E agora, em João 2. 19. Está o que de fato Jesus falou. Vamos ver se tem alguma diferença. Jesus lhes respondeu destruir. Jesus usa um verbo em um tempo diferente. Destruir e não destruirei. Eles estão dizendo que ouviram isso de Jesus. Jesus não falou destruirei. Jesus disse destruir este santuário e em três e em três dias o reconstruirei. Na outra passagem, ele diz que Jesus falou que seria o santuário feito por mãos humanas. Aqui não tem isso. Jesus não falou isso. Parece a serpente quando chega para Eva e diz porque acrescenta algumas coisas que Deus não disse. Então, a gente acaba observando também desse versículo em Marcos 14 do 56 ao 59. Além de observar as testemunhas, a gente observa qual é o testemunho. O Sinério procurou testemunho contra Jesus mas não achou. Versículo Marcos 14 55 E os principais sacerdotes de todo o Sinério procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar a morte e não achavam. Muitos testemunharam contra Jesus mas os testemunhos não eram coerentes e quando a gente vai olhar para João 2 no texto que acabamos de ler a gente vê que de fato não eram coerentes. Outros testemunhavam falsamente baseando-se nas palavras do Senhor em João 12 19 O próprio evangelista João interpreta as palavras de Jesus dizendo ele porém se refere ao santuário do seu corpo. Aquela passagem que a gente lê ali em João João 2 faço questão de voltar para lá com os irmãos João 2 versículo 19 Jesus respondeu destruí este santuário e entrevi o reconstruirei 20 replicados aos judeus em 46 anos foi edificado este santuário os judeus estavam se referindo a um santuário a um lugar que não era o lugar que o Senhor estava falando e tu em três dias o levantarás ele porém se referia ao santuário de que? do seu corpo então os acusadores torceram as palavras de Jesus acrescentando palavras que Jesus não havia dito quando ele diz nós os ouvimos declarar eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas por mãos humanas coisas que o Senhor não falou em três dias construirei outro não por mãos humanas que está lá em Marcos 14 58 que não por mãos humanas mas um acréscimo desses que estão dando testemunho essas falsas testemunhas mantiveram a velha e falsa versão do judeu João 2 20 diz que replicaram os judeus em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás então essas testemunhas estão fazendo aquilo que os judeus também estavam fazendo dando a ideia que Jesus havia planejado uma conspiração um atento militar contra o santuário de Jerusalém destruindo assim o centro religioso da nação e naquele tempo meus irmãos essa acusação era a profanação de templos era um dos delitos mais monstruosos então eles interpretam errado eles testemunham aquilo que não ouviram do senhor dizendo que ouviram do senhor para que o senhor estivesse sendo acusado de estar profanando o templo Marcos nos informa que nem assim o testemunho deles era coerente Marcos 14 59 nem assim Marcos 14 59 nem assim o testemunho deles era coerente Marcos também classifica essas acusações de falso testemunho porque Jesus nunca dissera que ele destruiria o templo em Jerusalém não havendo testemunho contra Jesus então ele deveria ser solto depois de observar as testemunhas e o testemunho eu convido você a observar o juramento solene Marcos 14 60 aos 62 levantando-se o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus nada respondes ao que estes depõem contra ti ele porém guardou silêncio e nada respondeu tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse és tu Cristo filho do Deus bendito 62 Jesus respondeu eu sou e vereis o filho do homem assentado à direita do todo poderoso e vindo com as nuvens do céu que grande juramento diante das falsas acusações Jesus guardou silêncio e não se defendeu cumprindo assim a profecia primeiro ele fica como diz a profecia como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca a cama estava em perigo de fracassar mas Caifás estava determinada a condenar Jesus então deixa de lado todas as testemunhas falsas e sob juramento faz a pergunta decisiva Jesus és tu Cristo filho do Deus bendito Jesus respondeu eu sou e vereis o filho do homem assentado à direita do todo poderoso e vindo com as nuvens do céu o evangelista Mateus ainda resiste que eles fazem essa pergunta a Jesus sobre juramento ele diz eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se és tu Cristo o filho de Deus a resposta tão elevada é digna do senhor Caifás e digna do senhor Caifás foi a primeira declaração pública na qualidade de Messias que o senhor dera ao povo e isso no momento em que humanamente falando afirmação significaria a sua morte a declaração acrescentou o senhor a profecia também da sua segunda vida em glória com essa resposta Jesus demonstra seu valor e sua confiança pois sabia que sua resposta significava sua morte mas não te entubiou em dar com clareza pois tinha total confiança do seu triunfo final pela primeira e única vez no evangelho de Marcos Jesus proclama abertamente seu Messias de Deus cujo destino é poder e glória assim Jesus proporciona ao Sinério todas as evidências que buscavam para condenarem a morte observa ainda comigo a condenação quando lemos Marcos 14 63 ao 64 então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse que mais necessidade temos testemunhas ouvisteis a blasfêmia que vos parece e todos o julgaram réu de morte puseram-se alguns a cuspir nele a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe profetiza e os guardas o tomaram abofetadas a condenação de Jesus por blasfêmia da parte do Sinério foi tão ilegal quanto a pergunta sobre juramento feita por Carifaz pois a lei exigia larga meditação antes de promulgar uma sentença condenatória não deram a Jesus nenhum direito de defesa pois já haviam fechado seus olhos contra a luz que resplandecia na vida do Senhor como também seus ouvidos contra a palavra divina que saia da sua boca Atos 13 27 diz que pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando o condenaram cumpriram as profecias observemos por último os insultos no versículo 65 puseram-se alguns a cuspir nele a cobrir o rosto e dar-lhe murros e a dizer lhe profetiza e os guardas o tomaram abofetadas aqui temos os insultos havia pouca consideração para um réu condenado imediatamente depois de a sentença condenatória os servidores dos sacerdotes começaram a esbofetear o Senhor cuspindo-lhe escarnecendo dele iniciando assim o cumprimento dos desprezos e dos sofrimentos físicos que ele havia de sofrer isso está em Isaías capítulo 50 isso está em Isaías capítulo 52 e 53 o que ele havia de sofrer embora Roma proibisse o sinério de exercitar a penalidade de morte seus membros manifestam sua ira contra Jesus alguns cospem nele outros batem nele alguns zombam dele e exigem que profetize os guardas o espancam ironicamente as ações dele só confirmam o papel profético e a mercilidade de Jesus cumprindo as predições que ele fizeram em Marcos 8 versículo 31 o Senhor diz então começou ele a ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse Marcos 10 33 e 34 eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas condenado o homem a morte e o entregarão aos gentios aonde escarneceram os pineiros e assoltá-lo e matá-lo mas depois de três dias ressuscitará aqui meus amados a gente aprende a cerca do processo contra Jesus no sinério e a gente viu e dava para sentir como se estivéssemos em um julgamento onde a gente vê as duas partes os vários lados tentando condenar aquele que não havia nele pecado não havia nele mal algum e deu para a gente observar as testemunhas compradas o testemunho que não eram coerentes deu para a gente ver o juramento solente onde por um lado eles chegam até jurar no nome de Deus para que o Senhor respondesse se ele era o Filho de Deus por outro lado a gente vê Jesus fazendo o seu anúncio que ele ele diz eu sou e vereis o Filho do Homem aceitado à direita do Todo Poderoso e vindo com as dúvidas do céu a gente vê também acerca da condenação e acerca também dos insultos que nosso Senhor e Salvador Jesus passou aqui eu quero concluir trazendo para os irmãos três aplicações que o J.C.Riv ele traz para nossas vidas e aqui eu queria também que os irmãos fechassem bastante atenção porque é como se a gente ouvesse toda a explicação do texto todo o cenário todo o contexto e é como se a gente agora perguntasse mas o que tem isso a ver com nós o que tem a ver isso conosco e J.C.Riv ele é muito feliz em trazer três aplicações que eu gostaria de estar passando aqui para os irmãos primeiro J.C.Riv diz o seguinte observemos nestes reciclos quão insensatamente os crentes às vezes arrastam-se à tentação ou para a tentação tem até aqui o mar graseado quão insensantemente os crentes às vezes arrastam-se à tentação e isso ele olha para o versículo 54 Marcos 14 54 lembra-se que quando nosso senhor foi levado prisioneiro o texto nos diz que Pedro seguira-o de onde de perto de longe até o interior do pádio do sumo sacerdote estava sentado e entre os servituários aquentando-se ao fogo não vemos aqui qualquer sabedoria no ato de Pedro tendo antes abandonado a seu senhor e fugido ele deveria ter se lembrado de sua própria fraqueza não se aventurando ao perigo de mais uma vez querer andar querer ver o senhor de longe o que ele fez foi um ato de imprudência e presunção isso fez com que a sua fé passasse por um novo teste para o qual ele estava totalmente despreparado Pedro acabou se assentando entre más companhias das quais ele dificilmente receberia qualquer bem mas somente o mal isso pavimentou o caminho para a sua última e maior transgressão o que vamos ver no próximo sermão a sua negação do senhor por três vezes contudo trata-se de uma verdade experimental que jamais deve ser esquecida por nós eu lembro também de algumas palavras de Jó de Serrido que ele diz olha isso foi escrito para que a gente considerasse então considere o que está escrito trata-se de uma verdade experimental que jamais deve ser esquecida por nós quando um crente começa a desviar-se e abandonar a sua primeira fé raramente para nesse primeiro erro a própria bíblia diz que um abismo vai chamar outro abismo dificilmente ele tropeça apenas uma vez raramente ele comete uma única falta uma cegueira parece cobrir seu entendimento parece que ele joga fora seu consenso e a sua descrição como se fosse uma grande pedra que rola colinha abaixo quanto mais tempo o crente continuar pecando tanto mais rápido e decidido será o seu curso como Davi ele pode começar com a ociosidade e terminar cometendo qualquer crime possível como Pedro o crente pode começar pela covardia passa a brincar e sem santimite com a tentação e termina negando a Cristo essa fala lembra também o pastor antes pastor antes uma vez pregando aqui ele disse que é como um menino que vai para a praia pela primeira vez molha quer chegar na água mas tem medo mas devagarzinho ele ele chega molha o pezinho dele e corre daqui a pouco ele achou engraçado vai lá de novo já tá molhando até a canela depois já tá molhando até o joelho parece já não tem mais medo parece já gostar depois tá molhando até a cintura depois tá molhando até os peitos e os pais tem que tá togalhando e chamando porque senão ele pode ali morrer é assim quando um crente começa a se desviar e ele conclui esse primeiro ponto dizendo se sabemos alguma coisa e eu repito se como essa escritura diz se de fato você é crente ou se de fato você é discípulo J. Serrila diz se sabemos alguma coisa sobre a verdadeira religião que salva tenham sempre cuidado com os primeiros passos de desvio tenham cuidado com os primeiros passos de desvio e é interessante porque esses primeiros passos muitas vezes não é nada demais assim como o menininho que molha o pezinho que molha até a canela que molha até o joelho até então não era nada demais mas aquele que já está ali mergulhar a água no pescoço parece que agora pode custar a vida o pecado ele começa assim como eu já falei aqui outra vez e volto a dizer às vezes começa com a curtida na internet curte uma foto de uma mulher daqui a pouco a mulher vai no seu perfil curte também sua foto daqui a pouco já está no mensage oi boa noite e assim vai daqui a pouco enquanto está marcado começa assim eu já orientei uma pessoa uma vez só sobre essas curtidas que eu consegui observar e até às vezes por algumas falas dela falei para ter cuidado tenha cuidado e ela chegou para mim na calçada da igreja ela olhou para mim e disse o senhor está sem visão aquilo foi como uma facada foi um choque para mim ouvir dela que eu estava sem visão mas é o que lemos aqui existe uma cegueira que a pessoa está indo o pastor está orientando Deus está falando no culto mas a pessoa continua indo aquilo não é pecado isso é coisa demais que o pastor está vendo o pastor está sem visão e com poucos dias a pessoa que disse que eu estava sem visão ela adulterou caiu no pecado que eu estava alertando ela para não cair se sabemos alguma coisa sobre a verdadeira religião que salva tenhamos sempre cuidado com os primeiros passos de desvio isso é como um vazamento de água olha olha aqui outro exemplo maravilhoso é como um vazamento de água quantas cisternas se rompem ou barragens e você pensa que se rompeu de uma vez ele diz é como um vazamento de água primeiramente uma gota e depois uma torrente se nos desviarmos do caminho da santidade não haverá como prever até onde chegaremos se chegarmos se chegarmos a ceder diante de tolas incoerências poderíamos algum dia cometer todos os tipos de iniquidades mantenhamos-nos irmãos bem afastados do mal não brinquemos com fogo nunca cair cair em tentação esse é o primeiro ponto que eu queria aplicar aqui para os amados irmãos que eu acho profundo segundo ele diz que nesses versículos olhando agora para os cinquenta e seis observemos o quanto nosso senhor Jesus Cristo precisou suportar da parte de lábios mentirosos quando estava sendo julgado perante os principais sacerdotes observe observe observemos o quanto nosso senhor Jesus Cristo precisou suportar da parte de lábios mentirosos quando estava sendo julgado perante os principais sacerdotes somos informados do versículo vinte e seis cinquenta e seis muitos testemunhavam falsamente contra Jesus mas os depoimentos não eram coerentes facilmente podemos conceber que esse não foi o aspecto mais leve da paixão em nosso bendito salvador ser justamente detido como um malfeitor e ser submetido a julgamento como criminoso sendo inocente constitui-se uma severa aflição porém ouvi homens inventarem falsas acusações contra nós e aqui tentarem calúnias ouvi toda maligna virulência de língua inescrupulosas soltas contra o nosso caráter sabedores de que tudo quanto dizem é falso isso é uma verdadeira cruíça de Jó assim declarou Salomão alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada provérbio 12 18 e Davi implorou o senhor livra-me dos lábios mentirosos da língua enganosa salmo 120 verso 2 tudo isso porém fazia parte do cálice que Jesus bebeu por nossa causa grande verdadeiramente foi o preso pelo qual nossas almas foram remidas não nos surpreendamos irmãos que verdadeiros crentes são caluniados e falsamente acusados neste mundo os crentes não podem esperar ser tratados melhor do que o seu senhor pelo contrário que eles aceitem essa prova como normal como parte integrante da cruz que lhes compete carregar após a sua conversão a mentira e os falsos rumores fazem parte das armas preferidas de Satanás quando o diabo não consegue impedir os homens de servir a Cristo procura embaraçá-los fazendo com que o serviço que prestem a Cristo seja desconfortável que suportemos todos esses ataques com paciência não os considerando coisa estranha as palavras de nosso senhor não devem apagar-se de nossa memória ele disse ai que vós quando todos vos louvarem e ele também disse bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós que venham suportar e entender que também nesse sentido também também devemos do cálice que o senhor bebeu terceiro e última aplicação nesses versículos e agora olhando para o versículo 61 e 62 observemos observemos o notável testemunho que nosso senhor deu acerca de seu de seu merceado e de sua grande vinda em glória observemos o notável testemunho que nosso senhor deu acerca de seu merceado e de sua segunda vinda em glória o sumo sacerdote dirigiu-se e a solene pergunta estou o Cristo o filho do Deus benito e prontamente recebeu a enfática a resposta eu sou e vereis o filho do homem aceitado a direita do todo poderoso e vindo com as nuvens do céu essas palavras ditas por nosso senhor devem estar em nossa memória os judeus após teram nos ouvido não poderiam dizer que não lhes foram revelados claramente que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus perante o grande concílio formado pelos sacerdotes e anciãos dos judeus Jesus declarou eu sou o Cristo após essa afirmação os judeus jamais poderiam alegar que Jesus era tão humilde e pobre que nem era digno de ser crido ele anunciou lhes claramente que a sua glória e a sua grandeza estava ainda por vir elas tão somente foram adiadas e transferidas até a sua segunda vida eles mesmos ainda haverão de vê-lo revestido de poder e majestade reais aceitado à direita do todo poderoso como lemos vindo nas nuvens do céu como juiz vencedor e rei assim se o povo de Israel continuando a incredulidade isso não foi porque não lhes foi dito no que deveriam crer deixemos mais uma vez J.C. Rive ele olha para nós e diz deixemos essa passagem com um profundo senso da realidade e de certeza da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo uma vez mais no fim de seu ministério terreno face a seus mortais adversários encontramos Jesus a afirmar a poderosa verdade que voltará um dia a fim de julgar o mundo que o Cristo em quem cremos seja não somente o Cristo que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos o Cristo que vive e intercede por nós mas também o Cristo que algum dia retornará gloriosamente a este mundo a fim de reunir e recompensar o seu povo a fim de punir terrivelmente também todos os seus inimigos eu quero convidar você a orar comigo nesta noite e temos três orações a fazer primeiro livrando o Senhor da tentação segunda oração é que nós iremos suportar os lábios mentirosos as calunhas e a terceira oração é agradecer a Deus porque temos uma vida esperança que a sua segunda vida é certa ele virá em poder e glória com as nuvens do céu vamos orar o Senhor baixa sua cabeça Pai querido assim como diz na oração do Pai Nosso queremos te pedir em primeiro lugar livra-nos da tentação Livra-nos de qualquer cegueira espiritual Senhor de brincarmos com coisas que parecem não ser pecado mas que no final podem nos levar ao salário do pecado que é a morte a tua palavra diz que há caminhos para o homem que parecem ser direito mas no final é caminho de morte Senhor vê nosso coração Senhor vê se há em nós algum caminho mau Senhor e nos conduz no caminho eterno nos ajuda Senhor a livrar-nos da tentação Senhor a tua palavra nos mostra que nós devemos resistir ao diabo ele fugirá de nós e quando a tua palavra fala da sexualidade que pode envolver pornografia Senhor nas redes sociais que pode envolver outras coisas imorais a tua palavra diz que nós devemos fugir e não resistir então não deixa nos ó Senhor sermos cegos espiritualmente de não ver onde aquilo pode nos levar Senhor de não ver aquilo como algo que pode atrapalhar nossa vida espiritual que pode nos levar para longe de ti pois a tua palavra diz que o nosso pecado nos afasta do Senhor então Senhor nos livre da tentação e não deixa também Senhor que sejamos insensatos imprudentes fazendo o Senhor com que achemos ó Senhor que somos fortes demais para resistir às tentações então Senhor nos ajuda assim como o Senhor também livrou das tentações usando a tua palavra que a tua palavra esteja no nosso coração teu Espírito nos faça lembrar dela e que a gente venha resistir fugir Senhor de todas as obras do maligno Pai Senhor também queremos que orasse te pedindo para que nós viemos suportar os lábios mentirosos e as calúnias que a gente não veja isso como coisa estranha pois a tua palavra diz que qualquer um que quiser viver piedosamente com Cristo estes serão perseguidos a tua palavra também diz que não fomos chamados apenas para crer mas também para sofrer pelo Senhor Paulo se alegrou quando o seu sofrimento era pela tua causa o Senhor nos ensina que seremos odiados por causa do teu nome então nos ajuda Senhor a não retroceder pois aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás assim como estudamos quinta-feira Senhor há coisas que não podemos voltar atrás e essas coisas é quando se trata do teu reino Senhor ou somos discípulos do Senhor ou não seremos dignos de ser teus discípulos então Senhor nos ajuda nos ajuda Senhor a sempre andar de forma Senhor que agrade ao Senhor como disse J.C. Hilli no estudo de quinta-feira nós deveríamos nos alegrar se as coisas estão desagradando aos homens e agradando a Deus então nos ajuda Senhor nos ajuda a entender dessa forma porque também Senhor o estudo nos ensinou também de quinta que quando nós caminhamos de uma forma que não entendemos que vamos ser perseguidos que podemos sofrer com lábios mentirosos podemos ser mortos por causa do teu nome odiados então o plano diz ó Senhor o estudo dizia Senhor que nosso fim Senhor não seria bom Senhor porque certamente estávamos apenas pensando que éramos discípulos e não éramos ó Senhor então nos ajuda a ver o discipulado como o Senhor vê como o Senhor exige como o Senhor pede em nós em terceiro lugar Senhor queremos orar Senhor e te agradecer te louvar Senhor pela esperança bendita da salvação que temos ó Senhor nos dá Senhor a certeza da salvação nos dá a convicção ajuda aquele irmão ou aquela irmã que nessa noite Senhor ainda não tem essa convicção nos dá a convicção a convicção de que temos a salvação e que isso desemboca também no compromisso com o Senhor então Senhor que a nossa esperança seja a tua segunda vida Senhor que a gente confie nas tuas palavras pois o Senhor não mente e o Senhor virá Senhor é assim que já te oramos já te pedimos no nome de Jesus amém gostaria que os jovens e adolescentes louvassem Maranata depois o irmão real deus que esteve dirigindo o culto vai estar orando direcionando alguém para orar depois estarei na bênção tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderem se ao teu lado estou se for em tuas mãos em nada não se for em tuas mãos tu és a minha luz Tchau, tchau. Vem frente e eu irei, pois eu sei que você está E um dia voltará, o céu já vai buscar E assim que ninguém nadará, a vez que você irá Tu és a minha luz, a minha salvação para ti E te ver, te ver, te ver E ao meu abenço, sigo em tua salvação E te ver, te ver, te ver E ao meu abenço, sigo em tua salvação 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 Aleluia Oh, 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 oh Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Paraná da hora Vem Senhor Jesus Oh, 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 oh Eu te confia em mim Deu nada de ver Nem tem que eu tirei Onde eu sei que eu vou estar E o dia voltará E o céu vai buscar E o dia voltará E o dia voltará Aleluia Ou, oh, oh, oh Eu te confia em mim Onde eu sei que eu vou estar E o dia voltará E o dia voltará E o dia voltará E o dia voltará soberano Deus, Pai amado, Santo querido ao Senhor, obrigado por mais um culto obrigado Senhor Deus pela presença de cada irmão ao Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa noite que o Senhor te peça em paz para nossos lares, Senhor Deus, nos unir homens maus, na maldade do mundo, Senhor Deus que o Senhor também venha abençoar a nossa semana, nosso trabalho ao Senhor Deus e que tenhamos uma boa noite, Senhor Deus, de som reparador e assim que eu te agradeço Pai, eu oro em nome de Jesus Amém Receba a bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a coluna do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre